Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida é sua Porque você quer abadiar Abadiar, abadiar, abadiar Abadiar, abadiar, abadiar Abadiar, 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 abadiar Eu quis te dar um grande amor Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida é sua Porque você quer abadiar Abadiar, 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 abadiar Abadiar, 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 abadiar Abadiar, 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 abadiar Abadiar, 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 abadiar Agora não precisa se preocupar Se passar da hora eu não vou mais Tem busca, não vou mais pedir Nem tomou por implorar Você tem a mania de hidrologia Só quer cadear Você vai pra folia Se encarga uma fria, não vem me chamar Vai, vai, vai 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 Quem gosta da roxinha Da noite fria, não pode mudar Viva em outra fantasia Não vai se acostumar Ei, ei, ei Tá muito inteligado lá Você canta do sereno Meu mundo é pequeno, pode se cuidar Vai segurar a vida Fazer moradia no ritual Vai, vai 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 Quando eu era vagabundo Sem querer um amor Hoje em dia, hoje em dia Eu me despederei Eu me despederei Sou chefe de família A mulher que eu amei Lida, 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 como eu vi Gostosa, cheirosa e vaiposa A fundo do meu jardim Se tu forem na tua cama Gente humilde, gente foge E trazem o samba nas leias O samba, gente nobre e vai vadiar Vai vadiar, 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 vai vadiar Viva! Sandril! Lembrando que domingo que vem Nós estaremos aqui novamente Abrindo os trabalhos pra Roda Fina Que já já vai começar o show aqui Daqui a pouco, gente